Apesar de críticas, o exército decide não punir Eduardo Pazuello. O comando da força concluiu que não houve transgressão e aceitou o argumento do general que alegou que o ato no Rio de Janeiro não foi um evento político. Semana passada a gente teve aqui, eu e o Diogo mesmo, a gente conversou e eu disse que essa coisa aí do Pazuello ser castigado pelo exército, ser punido pelo exército era uma picuinha e eu estava com essa impressão de que estavam tentando inventar uma crise. Ao longo da semana o assunto deu uma esfriada e isso reforçou a minha impressão de que era uma crise inventada. E ontem, com o anúncio de que o exército não pretende punir o Eduardo Pazuello, essa impressão de que era só uma invenção, uma crise inventada, aumentou com a indignação organizada de grande parte da esquerda, todo mundo indignado. Não tem perigo, o exército não vai virar milícia, podem ficar tranquilos.